De acordo com a, inciso quinquagésimo, Estadual 146-2003 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Mato Grosso, é correto afirmar que são deveres do membro da Defensoria Pública, entre outros, encaminhar a Corregedoria Geral, até o quinto dia útil do mês. Relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior para a aferição da eficiência, zelo e presteza no desempenho das suas atribuições. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 109 são deveres do membro da Defensoria Pública, inciso 9º, encaminhar a Corregedoria Geral, até o quinto dia útil do mês. Relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior para a aferição da eficiência, zelo e presteza no desempenho das suas atribuições.